Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu tô cansada de ficar revistindo, eu não vou falar Alguém aqui tem vergonha? Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me der terra A tua piscina tá feia de rádios Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repito o barcado Eu vejo um modelo de grandes novidades O tempo não para Não olha, não, não para Obrigado Obrigado Eu vejo o futuro, repito o barcado Eu vejo o futuro, repito o barcado